Música Juiz realiza inspeção judicial no ramal da Judia na próxima quinta-feira dia 19 de maio A medida segue recomendação do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ E permite ao magistrado conhecer em loco a real dimensão do litígio Representantes das partes na ação, do Ministério Público e da Defensoria Pública Vão participar dessa inspeção Quando decidiu suspender o mandado de reintegração O juiz Lois Carlos Arruda evitou um choque entre policiais militares e os moradores do ramal da Judia Que estavam dispostos a tudo para não perder as casas Tem família que mora há mais de 20 anos no local O magistrado, além de cancelar o mandado, designou uma inspeção judicial na área Ministério Público, Defensoria, proprietário e invasores vão participar da inspeção Marcada para o próximo 19 de maio Na verdade, já existe uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça Para que o juiz, antes de qualquer mandado de reintegração Vá até o local e veja a realidade das famílias O receio de todos, era muito grande a insegurança Porque era uma medida judicial que tinha que ser cumprida E de proporções imprevisíveis Essas pessoas iriam ser retiradas Então, enfim, poderia na realidade haver violência Porque ninguém quer sair da sua propriedade O mandado de reintegração foi dado através de uma liminar Esse tipo de documento da Justiça é apenas uma antecipação do juiz No processo que está correndo O caso ainda não foi julgado Agora, a Defensoria Pública espera que a ação tenha os trâmites processuais normais Os moradores serão ouvidos Apresentarão documentos E farão a defesa No final, o juiz analisa quem está correto E julga o processo E mesmo essa decisão Ainda cabe recurso Obrigado 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 Obrigado